Eu vou direita, Alec. Liguei. Eu consegui ligar a câmera só agora. Velho, na moral, a gente tá indo embora de São Paulo, rapaziada, com o meu carro novo. Mano, pra quem não sabe ainda, meu carro é uma Land Rover conversível, tá ligado? E, velho, os meus amigos... Deu bem, velho. Boa, Alec. Eu tô indo. Eu vim aqui pertinho da luz de vocês me ver. Ai, deixa eu sair daqui. Ai, ai. Mano, seguinte. Os meus amigos não sabem ainda, mano, que eu comprei esse carro, tá ligado? Vai ser uma surpresa. Eu tô aqui em São Paulo, mano. Pra vocês que não assistiram nenhum vídeo ainda, tô em São Paulo, comprei meu carro aqui, vendi meu Golfo GTI e, velho, agora eu tô indo lá pra Londrina. Que foi? Que foi? Mano, tomar um Red Bull aqui, patrocina nóis, Red Bull. Mano, muito bom, velho. Por que você tá rindo? Ai, Leandro, tava baixadinho com o fim de fora, viado. E essa foto vai pro grupo. Deixa eu ver. Sai fora, Thiago. Rapaziada, essa aqui, ó, é meu carro novo. Eu tô muito empolgado pra viajar com ele pela minha primeira vez lá pra Londrina, mano. Bom, sem mais enrolação, vamos partir viagem. E meus amigos, como eu falei, não sabem ainda, tá ligado? Então eu vou esconder o carro deles. Hoje eu tô lá na casa do meu pai. Pai, bora? Tá maluco, filho? Tô maluco, né? Vamos lançar? Tantão. Pai, o carro vai ter que ficar lá na sua casa. É? Guardado? Guardado, porque eu só vou almoçar pros moleques outro dia. Meu Deus, mano. É, eles não sabem, hein? Meu Deus. Tá bom? Combinou. Mano, vamos nessa e você pode parar com essa foto aí, tá? Eu já mandei do grupo. Sai fora. Dei boa noite. Mano, vamos partir. Mano, queria agradecer muito nesse vídeo a Dani Russo, mano. De verdade, a Dani, Dani sempre salva quando eu venho pro São Paulo. Fico na casa dela e, mano, eu quero um dia levar a Dani lá pra casa. Vai em Londrina, né? Ah, eles vão gostar agora. Mano, você não sabe o cara, eles sempre dão uma força, né, mano? Isso aqui é um top, mano. Mano, passear. Mano, vamos nessa. Vou carregar, né? Porque eu tenho que sair de ré. Rapaziada, já saímos aqui. E é o seguinte, mano, vai ser uma viagem até Londrina bem longa. 400... Sai fora, filho. 470 quilômetros agora. Mano, como vocês estão olhando ali, ó, é 1h22 da manhã. Velho, na moral, vai ser uma viagem incrível com a capota aberta, mano. Tá louco? Fecha aí, eu já tô esperando você fechar. Fecha logo. A capota aberta? É mó frio aqui, eu tô de baruto. Eu vou fechar. Fecha a capota, velho. Peraí, não sei. Eu fechei só o zido, peraí, foi mal. E você dá uma ordem? Tem que abaixar o zido. Cara, você não queria que a capota aberta, não? Não, é de forma. É conversível, mano, tem que ter capota aberta. Na em Londrina, a gente vai arrasar, moleque. Mano, olha que louco, mano. Melhorou, tio? É, moleque. Nem dá pra te ver, mas... Não? Não. Vou fechar todos os vidros aqui agora, ó. Ele é bonitão, mano. Nossa, ele é bonitão, mano. Tudo fechadão, assim, ó. Nossa, que carro bonito, mano. Tá maluco. Tá maluco. Mano, vamos partir agora pra casa, rapaziada. Mano, meus amigos vão ficar em choque quando eu ver meu carro novo, mano. Land Rover conversível, entra na vermelha. Pelo amor de Deus, que carro louco, mano. Meu Deus do céu. Que carro lindo, velho. Agora é o seguinte. É aquele bagulho de viagem, tá ligado? A gente vai... Vai pro posto, abastecer, tomar um Red Bull, um Monster, sei lá, um energético, ficar acordado. Ninguém pode dormir, porque se dormir o piloto dorme, aí você já viu. Mano, na moral, vai ser aquele bagulho louco, tá ligado? Vai, mano. Mas parece que você já tá dormindo, Tiago? Tá com travesseira aí e tudo mais? Já tô programando o vídeo de amanhã, irmão. Oi, senhor, Togo. É, que não é não para. É, mano, não para. Rapaziada, você tá maluco, velho? Eu não sei nem onde eu tô. Radial, radial. Eu não sei andar muito bem em São Paulo, mas... Mano, São Paulo é uma cidade muito bonita, velho. Olha de noite. Uma hora da manhã, tá cheio de carro na rua. Vai dormir! Vocês não vão dormir, não? Seus loucos! Carro! Mano, o carro é forte, rapaziada. Meu Deus! Mano, primeira viagem do carro. Vamos aliviar. Nossa, o acidente nervoso. Vou gravar pra vocês, vou gravar pra vocês. Nossa! Meu Deus do céu, velho. Que medo do carro. Chapei. Mano, é só aqui no... É só aqui em São Paulo, o canal Léo da Horta, você vai ver uns bagulhos loucos desse jeito. E, mano, é ao vivo, mano. Ao vivo. Saiu o primeiro que a reportagem teve. Mano, tomara que esteja todo mundo bem, mano. Tomara que esteja todo mundo bem, mas foi uma chapuletada nervosa. Meu pai tá dando bronco pra mim, falando que o radar era 50. É que a Rádio Aula é essa, mano. É assim que é, assim que é. Ah, eu tô com o meu carro novo, mano. Mano, na moral, vamos partir pra Londrina! Eita, porra! A 50, irmão! É, não é 60. Mano, já tamo indo pra Londrina. Eu vou ficar ouvindo meu pai falando 50 até nós chegar lá. 60 vira, ó. Tá bom? Tem mais uma virada. Tô indo virar, tô indo. Vocês tão vendo como que vai ser a minha viagem, né? É, eu falo. Então é o seguinte. Assim que o meu pai dormiu, eu volto com vocês que aí eu posso correr. Yahoo! Igual aquele cara ali, ó. Misericórdia. É 5 minutos. Mano. São Paulo de madrugada de boa, mano. São Paulo de madrugada de boa, mano. São Paulo de madrugada de boa. Primeira coisa, ocidente, o cara da outra. Mano, eu nem ia pra ver você, seu otário. Só tô falando pra sua celular. Mas é só minha voz que importa. É mesmo. Mano, vamos partir pra Londrina, cheguei de enrolação. Não, sabe como que eu penso aqui? Ah, Alex. Deixa lá, Alex. Deixa eu ter que falar. Sabe como que eu penso? Fala, Alex. Fala, Alex. Esse V, mano. É que é polistano. É. 50, mano. Tchau, vamos. Vamos lá de Londrina, rapaziada. Yahoo! Nervoso, mano. 50. Bom, rapaziada. Já chegamos aqui no pôr de gasolina. Já andamos uns 50 km já, pai? Mais ou menos isso. Falta 500 em um quilômetro pra chegar. Da hora, hein? Thiago já veio dormindo. Deixa eu ver se eu ligo a luz, mano. Essa luz é legal que ela é touch, ó. Legal, né? Eu não consegui dormir. Conseguiu sim, desgramado. Quem falou? É, olha o cara de sono aí. Não, eu tô tentando entrar no clima. Rapaziada, vamos ver o tanto que esse carro gasta. Porque até agora, não abasteci ele. É a primeira vez. Então, mano, o primeiro abasteiro do carro já vai ser daquele jeito. Vamos encher o tanque. Mano, acabou de abastecer. Vamos ver quanto que deu. 171. Foi 44 litros. Ah, até que tá bom, né? Vamos ver quanto que vai fazer na estrada agora. Deu 174 pra encher o chão? É, eu acho que ia encher mais. Acho que tinha gasolina, Léo. É que tinha um pouco de gasolina, né? Mas vai até chegar lá em Londrina. Eu acho que o carro é econômico. Tomara. Porque o carro na hora de comprar foi econômico, não. Mano, que carro bonito, véi. Meu Deus do céu. Você tá maluco. Meu Deus. Já foi no banheiro? Foi no banheiro? Pegou uma redilusão? É patrocínio, né, mano? Tá. Amém. Só esse aqui pra fazer a viagem aguentar, porque... Véi, na moral... Mano, barulhinho que eu não gostei. Mano, já foi três. Barulhinho. É, fi, agora... Agora sim. É até Londrina, véi. Você tá maluco. Mano, eu gosto tanto desse botãozinho que aperta e liga o carro. Baixar o som, né, porque... Na direita, os copyrights. Mano, vamos partir nessa. Vou colocar aqui com a frente. Tudo certo, tudo pago. Mano, vamos puxar uma viagem. Posto da hora. Agora até Londrina, mano. Agora, tomara que chegue com o tanque, né? Tá com o vídeo. Fechado, viu? Tá frio? Vamos de capota aberta. E aí, vamos de capota aberta. Ok. Fechar aqui, mano. O vidro é todo escurão, mano. Nervoso. Ihuuu! Pai. Já dirigi muito. Você dirige até agora, né, Léo? E agora é sua vez. Sério, mano? Acredito. Acredito. Você vai dirigir, pai. Eu vou. Eu vou de boa, você tá ligado, né, mano? Eu sei. Eu não corro, já de noite. Rapaziada, seguinte. Ó, se liga, rapaziada. São quatro. Aí, ó. Quatro e dois da manhã. Vem aqui, ó. Tão vendo aqui? Vem aqui. Quatro e dois da manhã. E pode ver, ó. Eu andei tanto, mais tanto, mais tanto, que a gasolina tava até aqui em cima, ó. Olha onde que ela já tá. Meu amigo. Esse carro, pai. Eu acho que ele tá bebendo mais que eu. Quer dizer. Que ninguém. Ele... Ele gasta. Ele puxa mais. Aham. O Golf, na época, ele era mais econômico. Assim. Mas é porque ele é mais tração, Léo. Sério mesmo. É mesmo. Mas é da hora, mano. Eu peguei uma estrada com ele, rapaziada. É um carro muito bom. Só que como ele é um carro, acho que ele é 4x4. Acho que ele traciona as quatro. Ele traciona. Eu não sei. Eu acho que eu tô andando muito pisado, ó. Ele tá fazendo seis com litro, velho. Seis com litro na estrada. Ou seja, ou eu tô pisando muito, ou esse carro bebe demais. Vamos fazer o seguinte. Dois que toma com a gente. Vamos fazer o seguinte, pai. É. Dirige agora. Vamos ver se você vai fazer uma quilometragem melhor. É. Porque você vai um pouco mais devagar. Tira o pé e a gente faz esse comparativo. Eu acho que vai ficar menos. Você vai ver, né? É. Vamos ver, então. Vai, pai. Preparado? Grandes missões. Vai lá. Ó. Primeira vez que o pai vai dirigir o carro. Vamos ver o que você acha do carro, pai. E aí, ó. Ajeita o banco. É igual o Camaro aqui embaixo, tá? Os controlinho. Fechou? Beleza. Acho que eu já me adaptei. Mano, muito bonito, velho. Você tá maluco, velho. Você tá doido. Mano, deixa eu entrar aqui no carro. Veja isso aqui. Cadê o Thiago? Eu acho que ele tá embaixo das malas, mano. Porra, Thiago, tu tá embaixo das malas? Eu te recordo, eu tô dormindo, mano. Tá dormindo. Tô dormindo. Mano, ele capota, mano. Mano, ele deitou aqui. Olha ele, Léo. Mano, olha as pernas do Thiago aqui. E aí, mano. Thiago. Mas não dá nem pra ver o Thiago, velho. Mano, Thiago, a mãozinha dele aqui, ó. Tô fumando ele aqui. Você tá morto. O Thiago nem viu nas paradas, nem trocou. Ele nem vai sentir a troca. Não, mano. Rapaziada, falta 3 horas e 7 minutos pra gente chegar. Previsão pra chegada. 7 e 13 da manhã. Vai. Mano, comigo. Eu vou... Vai chegar meio dia. O ponteiro vai lá pra cima. Eu vou chegar umas 11 horas. Vai, papai. Mano, a primeira vez apertando a start. Tá arrancando. Tá arrancando, mano. Mano, ele é loucão, meu. Aperta aí. Vamos lá, mano. Mano, tem que pisar no... Ligou? Ligou. Não, tem que segurar, né? Pisa no freio? Não, precisa... Eu acho que sim. Aí, foi. Da hora, hein? Ligou. Mano, coloca aqui, ó. Ih. Bonito, né? Mais um. Mais um. N. Ali. Aí. Mano, que da hora. Mano, só a ler desse que meu pai fez pra colocar a marcha. Imagina. Você já viu a velocidade que o neve vai pra Londrina, né? Cadê o freio? Tem que soltar? Não, pode ir. Nossa, mano. Ele destrava sozinho. Que loucura. Tô gostando já, hein, Léo. Vai, vai dar uma aceleradinha aí. Nem vou acelerar. Ó, esquerda. É, vai pra esquerda. E vira aqui, ó. Vai ali, vai ali. Meu Deus do céu. Aí, eu passo no meu caminhão. Vamos pra casa, pai. Vamos pra casa. Mano, parece um caminhão, mano. Ele é macio, né? É. Esquerda? Não, direita, pai. Direita. Pai, direita pra lá, né? Ah, pai, não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Que loucura. Não, é mais difícil sair do posto do que ir pra casa, velho. E o carro, macio? Mano, da hora. Pera aí. Pra esquerda? Ah, pai, do céu, não. Não, é sério? Vai reto, pai. Meu Deus. Olha o vidro. Ô, Thiago! Também? Também? Esse falador. Aí, ó. Sai reto, pai. Sai. Olha o que é o farol lá pra cá. Pra cá. Aí, ó. Ô, Thiago. É. Tá vendo, né? Mano, aprendi a mexer, mano. Aqui, ó. Olha o farol de milha. Da hora. Deixa o vidro aí, pai. Tá louco? Deixa o vidro, mano. Quer que sobe o seu? Já subiu? Meu Deus. Vocês tão vendo, né, rapaziada? Como que eu vou chegar em Londrina, mano? Mano, eu vou devagarzão. Eu falei, pai, eu acho que eu tô com sono. Você dormiu. Vai levando o carro, né? Pra você sentir o carro e tudo mais. Parece que eu perdi o sono agora, como eu pai dirigindo. Mano, eu não sei. Quer drogar de novo? Não, não. Pai perdeu o sono. Agora que eu tô na pegada, mano. Pai, dirige bem, tá? 75, 80, 82. Vídeo, rapaziada. Escolha, escolha imprimiado. T1, 82, 88, 84, 88, 100. O que você tá falando? Que loucura. Às vezes meu pai é 2, mano. Vou seguir viagem aqui e é isso aí. Não sei o que acontece. Bom, rapaziada. Mano, já faz um tempão já que meu pai tá dirigindo. E aí, pai? Vou me ligar no esquio, ó. Mano, esse aqui é touch legal. Vai. Sentiu o carro. Mano, sim. Primeira vez que você tá dirigindo. É bom, é gostoso. Fala aí. Mano, é diferente do Golfo. É muito firme o carro. Mano. É estável. O Golfo era firme, mas parece que esse aqui é mais firme, mano. Ó, você soltar o carro é todo alinhadinho. É, eu senti isso também. Você sentiu isso aqui? Aham. Uma coisa que eu curti ele, pai, ó, é a luz. Liga a luz de milha. Deixa só azul. Ó. Ó. Não, aqui onde você ligou milha. Isso. Agora a outra. Tem a luz de milha. Agora aqui, ó. Mano, olha que louco. Mano, ela fica toda azul. Depois eu mostro lá fora pra vocês, rapaziada, pra ver como fica. Agora coloca a farol alto, pai. Mano, a luz desse carro. Desligou, foi tudo. Eu não sei, mas ligar, mano. Não se inscreva no Google. Aí, agora foi. Mano. Nossa, mano, que da hora. Isso, conhece o carro, tudo mais. Gostou mesmo? Gostei. Parabéns pra nós, pai. Curtiu, né? Curti. Nossa, é da hora, mano. Eu sorri, eu vou olhar pra frente. É isso. Olha pra frente. Mano. Meu pai, ele é muito cuidadoso, tá ligado? Ele... Ah, ele de boa. Ele é velho. Ele é velho, tá ligado? Esses bagulho de velho é compactado. 4.6, né, Léo? Hã? 4.6. É, velhinho. Barba branca. É, mano, é velho. Deixa eu ligar o outro lado. Velho é assim mesmo. Só que, mano, é meu pai. Tem que entender ele, ele falar demais às vezes, mas tudo bem. Tá dirigindo um carro novo? Tá dirigindo? Tô dirigindo, mano. Tá gostando? Tô gostando. É isso que eu queria, então. E é 120 velocidade e eu tô de boa. Ahu! Mano, então é isso. Vamos pro diretor da casa, pra Londrina. Mano, eu vou deixar um videoclipe pra vocês agora em 3, 2, 1. Que segura um mega videoclipzão, mano. Pum! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E agora, mano, vamos mostrar o carro pra mãe. Você tá louco, mano. Que carro nervoso, velho. Você tá maluco. Mano, você é louco, velho. Vamos ver como que eu ligo o carro. Bom, vou fazer o seguinte. Vou parar o carro aqui. Não pode subir a capota com o carro andando, tá ligado? Então, vamos abrir a capota aqui. Então, vamos abrir a capota aqui. Vamos abrir a capota aqui. Vai pressionar a minha mãe. Deixa assim, ó. Fechou ali. Fechou. Nossa, aí sim, velho. Mano, eu quero mostrar o carro pra minha mãe, tipo, desse jeito, tá ligado? Mano, de verdade, tô feliz, hein? Na moral, eu cheguei em casa, vou guardar o carro. Vou acordar a minha mãe. E o carro vai tá lá, na garagem, mano. Na garagem, rapaziada. Você tá louco, mano. Mano, é rapidinho, ó. Já pra ter... Chegamos já. Rapidão. Sem corte, sem nada. Rapaz, abriu o portão. Mano, colocando dentro da garagem. Nossa, o carro é grande, hein, pai? Léo, eu falei pra ela que você tinha ido levar o Thiago. Ah, tá. É, e ela perguntou, e o Léo? Falei, sabe? Ele nem veio pra casa e mostrou o carro novo. Olha a sua ansiedade que ela tava. Sério? Tá pirando. Aí, ó. Baseado, guardei o carro. Mano, e agora? Deixa eu puxar o freio de mão. Onde que puxa? Mano, é isso. Meu Deus do céu, que carro nervoso, pai. Vou lá acordar a mãe já. Eu não sei o que eu faço. Fala que você comprou pão, que você vai tomar café. É isso, é isso. O louco, a mãe arrumou a sala. Ficou bonita aqui, hein? Nossa, o colega. É um dia que em volta tudo novo. É? Fiquei doidinho em São Paulo, parece que minha mãe não reformou a casa. Olha o meu irmão pra mim. Meu irmão. Ele cuida do meu periquitube. Felipe. Felipe. Acorda. Eu já quero te mostrar um negócio. Acorda. Tá bom? Acorda. Valeu. Chove. Bom dia. Bom dia. Quer ver carro novo? Nossa, tô nem de pique. Mãe, comprei. Vamos lá ver. Aham? Tá na garagem. Você tá vendo? Uhum. Ops. Não, não pare, você não me avisa. Tá chegando que tá vindo, que comprou. Eu não avisei nada, rapaz. Eu não falei nem que dia eu vinha. Era pra mim vir na quarta que eu falei, né? E hoje... É, já é do... Não, é no sábado. E agora já é domingo, né? Você é de madrugada, você ficou no irmão grande inteiro acordado. É, isso. Mãe, tá lá. E agora no... Vem ver. Vem, vem, vem. Cadê a Letícia? Tá na... Na Júlia. Na Rene, é. Eita, bichinha. A irmã do Renan fica levando a irmã lá pra casa, lá de maravilha. É. Meu Deus. Vai lá, mãe. Vai. Você tá maluco. Tô maluco. Ô, Felipe. Tá na garagem. Vai lá ver o carro. Bom dia, filha. Vamos prontar. Vai lá, vai lá, vai lá. Nossa, gente. Nossa, mano. Você viu a minha sala? Meu filho. Olha. Olha, meu Deusinho. Legal, né, mãe? Gente. E aí, Felipe? Meu Deus do céu. Legal, né? Tá lindo. Muito alto. Nossa, filho. De um. Que lindo. Gostou, mãe? Meu Deus do céu, ele é muito alto. Menino. É, mãe. Sim. Legal, né? Eu não sei. É ação. Que legal, né, Felipão? Mandado demais, velho. Se o meu irmão passei. É hora de entrar e pegar lá e se acordar, Léo. Legal, né, mãe? Que parabéns. Que legal, né, mãe? Meu Deus. Que carro bonito, filho. Bonito, né, mãe? Não me achei. Não tô sem ilhação. Legal, né? Pode entrar. Entra lá. Vai lá, vai lá. Ele abre a capota. Olha aí o tamanho desse... É grande, né? Nossa, não dá nem com a volta. Quer dar uma volta? Entra lá do outro lado, né? Já vai dar uma volta lá. Já? Entra ali. Entra ali do outro lado ali, ó. Eu levo você. Quer dirigir? Quer dirigir? Não. Vai dirigir. Ó, na rua de cima sai dirigir, então. Vamos, 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 vamos. Entra aí, Felip. Entra aí, entra aí. Entra aí. Entra aí. E ele vem sozinho. Mentira. É? Tô parecendo, ó. Mentira. 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 Entra aí, Felipe. Passa pra trás aí. Eu vou pra trás. Legal, né? Cadê o Léo? Eu falei, vou ao Thiago. Eu falei, cadê o Léo? Chegou. Aí... Tá perto de ir pra trás do botãozinho, pai? Pro banco voltar. Volto aqui. Isso. Segura, ó. Só. Aí ele passa... Ah, não. Não vai. Tem que ir assim, ó. Segura lá pra mim, por favor. Aí, de... Deu, Felipe? Não. Deixa com você. Tem que voltar, né, Zé? Você não vai passar um cinto aí. Tá maluco? É, você tá dormindo. Ai, mãe. Entra aí, gente. Você vai dar uma volta? Não é um sonho, não. Entra aí, bebê. Que eu vou cortar um carro. Tá bagunçado, tá? É, porque fora da viagem, vem muita coisa. Vou pegar um dinheirinho aqui pra mim. Ó, mãe. Olha que legal, ó. A chave tá aqui, ó. No meu bolso. Ó, tá vendo? A chave tá aqui no meu bolso, a chave dele. Entrega aí. Aí, ó. Ah, é de botãozinho. Aí, aqui, ó, você mexe a... Tudo, ó. A marcha dele. A marcha dele é aqui, né? O câmbio. Parece o botão de liquidificador. Parece avião. Abre aí, pai, abre aí. Ó, se sinta aí. Mas vai devagarzinho. Eu tô... Segura. Acabei de acordar. Eu tô... É. E esses botão aqui? Ah, isso aí é pra você gravar o número do seu assento. Tipo assim, ó. O meu... Ó, você aperta dois, tá gravado um banco, ó. Ah, entendi. Você aperta um, tá gravado outro. É, o banco... Ó, aperta aí pra você ver. Qual que é um. Ó, tá vendo? Ah, isso aqui é do seu pai, porque ele é assim, ó. Não, eu gostei desse aí. Vou usar pra mim. Ó, vou dar uma rezinha. Mas vamos dar uma volta. E os três nem tem comando ainda, porque ninguém foi gravado. É, ninguém gravou. O meu vai ser o um. Olha, eu sou a primeira. Nossa, olha essa câmera. Legal, né? Parece um tablet. Que, cara? Vai, mãe. Eu vou dar uma volta com você. Ih, meu do céu. Olha isso da minha vida. Legal, né? Nossa. E aí? Legal, mãe? Meu Deus do céu. Legal, né, mãe? E aí, Felipe? Curtiu? Curti, mãe. Nossa, que da hora. Claro demais. Meu Deus do céu. Mano, é um carro, né? Nossa, mãe, queria ver muito, tipo, você vendo o carro, sabe? Isso que é lindo, filho. Olha como ele é alto. Olha isso aqui. Não, ele é bonito mesmo. Caramba. Quer dar uma volta? Não, eu não quero não. Certinho, dá uma volta. Cuidado, eu não quero não. Vem, vem, vem. Brilhão de cem. Vai, eu vou parar. É só acelerar. Eu tô de minha. Não tem problema. Vai. Quero que você dirija. Eu tô muito... Quero que você dirija. Vai, vai. Eu tô muito emocionada. Tô muito emocionada. Vai. Vem, mãe. Dirige, não tem problema. Vai, vai, vai. Eu tô muito emocionada. Nossa, mãe. Você tá muito linda aí dentro. Você tá maluco. Ai, filho do céu. Que chave? Fica só segurando? É. Deixa ali, ó. Ela fica aqui. É meu cara aqui. Nossa, ele tá muito legal ver assim, ó. É? Legal, né, Felipe? É, legal, véi. É, sei lá. Eu tô com sono. Vai, mãe. Olha a porta, meu. Olha isso aqui. É grande, né? Eu só tô aparecendo uma retardada. Mãe. Não, não. É pra frente. É elétrico. É, não, não. É pra frente. É pra frente. É pra frente. Não, não. Aqui, ó. Tem igual do Camaro, sabe? Coloca pra frente. Pra você poder alcançar. Lá embaixo. Estendeu? No último. Lá embaixo. Coloca pra frente, assim. Pra trás. Tem um botãozinho aqui. Então, coloca pra frente. Não tem que ligar o carro? É, eu acho que sim, então. Ah, pisou no freio, mãe? Pisou no freio e agora aperta o botão. Aperta o botão. Isso. Aí. Eu não tô vendo o trilho. Não, deve ser fazendo... Eu não acho que eu tô apertando o botão errado. Ah, esse aqui, ó. Ah, achei, achei, achei. Ah, mas esse é daqui. Então, é no de baixo. Não, é no de baixo. Tem três botão. Eu sei tanto botão aqui. É, é no retinho de assim, ó. Tá subindo isso aqui agora? Vai desregular tudo bom, né? Eu tô subindo. É só dirigir, môia. Qualquer dificuldade de dirigir, depois você mexe com o banco. Eu não consigo. Tá muito longe do coisinho aqui. Tem um carro comércio que tá dirigindo, tá mexendo com o banco. Véio é véio. Passa o cinto e dirige esse carro. Quero ver você dirigindo. Tá subindo, descendo, subindo, descendo o banco. Ah, o tal do velho fala uma coisa de você, viu? Eu sou velho, eu quero saber, conhecer tudo. E eu vou alcançar o ali, filho. Ali é onde? O pé pra acelerar. Senta pra bunda com a frente. Aí eu vou aparecer. Vem, é dirigindo. Como que sai? Acelera. Mas e aí? E um delocinho de reto? Não tem. Feio de mão. É. Não precisa. Não precisa? Mas vira aqui, ó. Vou colocar. Essa é a primeira. Essa é a normal. O D. E o S é o quê? Super. Super. Ah, super. E agora? Acelera e vai. Meu Deus. Ai, eu tô com medo, filho. Cuidado com a minha roda aqui, filho. Tá maluco ainda. Ai, eu tô muito confiável. Acelera, acelera. Só acelera tudo. Até o talo. Eu tô longe do pé aqui. Deixa eu passar. Nossa, filho, que carinho lindo. Gostou, mãe? Meu Deus. Nossa. Legal? Troca de marcha, o borboleta. Aê. Você não tá mais fofinho? Troca, mas é porque você já deve ter apertado alguma vez. Aí ficou manual. Gostou, mãe? Meu Deus do céu, filho. Sente o carro. Ainda eu tô vindo. Sente o carro. Eu vou devagarzinho. Gostou? Isso, aham. Meu Deus do céu. E aí, Felipe, gostou? Gostei. Nossa. Mano. Que da hora, véi. Que verdade. Hã? O freio. Ah, vai fazer igual o chevette, não, que você passou o rético. Você é rético via guia. Tá maluco? Não. Freia, moço. Meu Deus do céu. É que o carro tá longe. Eu o pezinho aqui, ó. Depois eu arrumo o banco. Nós andamos um pouquinho mais depois. É confortável. Nossa. A mãe tá parecendo, mano, com aquele banco lá atrás. Desencostada. Uou, 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 uou. Chegou minha mãe. Pegou a lana de roupa. Chegou todo o teto sem... Conversível. Conversível. Eu nunca fui bom com rima. Deve ser que eu sou youtuber. Passar fogo. Nossa, filho. Agora coloca dentro da garagem, né? Não, é perigoso bater dos lados, né? É. Melhor deixar pra um responsável. Tá bom, pode ser então. Vou pôr só aqui de frentinha. Vai com a minha roda aí, filho. Tá maluco. Vou devagarzinho. Vou pôr aqui, ó. Tá bom. Ah, cadê o... Onde aperta? Coloca no P e puxa o freio de mão. No P? Esse. Ah. Roda esse. Isso. Puxa o freio de mão. Esse? Aham. Foi? Foi. Meu, que negócio chique. Legal, né? Nossa, eu fiquei muito nervosa. Olha isso aqui, Alex. Que perfeição. Legal, né? Eu achei muito alto. A hora que eu vi, eu tive um impacto. Meu, é muito alto. É muito alto. É muito alto. Parece aquele tanque de guerra, mano. Sério mesmo. Da hora, Léo. E mãe, fala uma coisa pra você. Sabia que eu peguei esse carro e ninguém sabe ainda? Eu fiquei sabendo que ninguém sabe mesmo. É, ninguém sabe. Eu conversei com a Adriana e a Adriana falou assim, você sabia que ninguém sabe? O Renan não sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe. Não contei pra ninguém. Então, eu fiquei abismada que eu achei que você já sabia. Não, não. Tipo assim, às vezes, rapaziada, quando a gente vai pegar carro, um comenta com o outro, os amigos, né? Tipo, e a gente só faz suspense nos vídeos pra vocês, porque, tipo, se a gente vai contar de primeira, é porque é graça. Então, às vezes, tipo, quando eu comprei o Z, eu já tinha falado que eu queria comprar o Z, mas eu não falei que comprei também. Agora, esse carro aqui, mano, ninguém nem sonha que eu peguei. Ninguém sonha. Todo mundo pensou que eu peguei camaro conversível, Mustang, tá ligado? Eu imaginava o Mustang ou o camaro conversível. É, então, todo mundo tá pensando nisso lá em casa também. Tinha quase certeza que, assim, mais provável que o camaro conversível, porque você tava procurando. Isso. Mas eu, na hora que eu, eu tava falando com o TK do camaro conversível, ele falou, mano, esquece. Esquece. Vou arranjar na Land Rover pra você. Aí, eu andei na Land Rover, eu gostei, realmente, aí ele falou que ia arranjar na Land Rover conversível. Conseguiu menos de seis horas, sabia? E lá também tem todos os caras do mundo. Mano, eu não sei o que ele consegue ali. Não, eu não sei isso também. Minha moral. Deixa eu colocar a roupa dentro. Posso tirar o pé do Frey? Eu tô com medo de tirar aqui, ó. Pode tirar o pé do Frey? Pode? Eu tô... Estadão de choque ainda. Legal, né, mãe? O banco vai pra frente sozinho. Eu tô em estado de choque, porque ela tá acreditando. Vamos comer um pãozinho com o morcandela? Vou. Chega, manteiga derrete. Tá nervoso, véi. Nossa, esse carro é muito bonito, mano. Você tá louco. Olha isso aqui. Pode vir, pode vir. Ai, meu Deus, você abre a propela. Tá parecendo. Meu Deus, olha o tamanho disso. Mano, ninguém lá da casa, rapaziada, sabe desse carro. Então, vamos fazer o seguinte. Hoje é final de semana. Cheguei aqui no domingo. E domingo ninguém tá em casa. Mas não adianta eu levar esse carro pra rapaziada ver que ninguém vai tá lá. Boa, às vezes esteja, mas não esteja todo mundo. Então não vai ter graça eu mostrar pra uns e não mostrar pra outros. Mas é o seguinte. O carro, mãe, vai ficar escondido aqui em casa. Amanhã eu vou levar o carro lá pra casa pra mostrar pra rapaziada. Coitados. Ah, mas eu acho que ninguém vai ter em casa só hoje, assim. É, verdade. Até porque é domingão. Olha isso aqui. E depois ainda vai dar uma volta. É, verdade. Mano. Uma bamba, eu vou dar uma bamba. Uma bamba. Gente, eu posso ficar lá isso aqui? Pode. Vai lá tomar café. Eu vou tomar café. E como que faz pra levantar aqui? Ah, quer apertar? Deixa eu apertar lá pra você ver. Não que eu queria usar, mas eu queria ver aí. Ó, aperta isso aqui só pra dar uma ligada no carro, ó. Aí aperta esse pra cima. Ó que legal. Olha a cabeça, menina. Ó que legal. Ó. 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 Cuidado. Nossa. Que louco. Legal. Legal. Nossa, encaixa certinho. Ó o Zidro. Ó o Zidro sobe. Fechou. Vai ver com a borrachinha aqui. Aham. Aí viu, Marcos, como fica? Fechadinho. Aí ele é tudo fechado no preto, no sulfino, tudo. Eu não vi esse carro. Aí assim, ele fica bem discreto, tá vendo? Nervoso, né? Aí do outro chama a atenção que o banco é vermelho por dentro. Legal, né, mãe? Meu Deus. Gostou? Passada. Fecha o portão, papá. Eu não vi esse carro, muito, assim, inocomersível nesse daqui, sabe? Aham. Eu não sabia que eu tinha. Também não. Quando eu vi eu não vi baixo o rei. Eu já tinha visto em clipe de MC, sabe? De funk. Ah, rapaziada. Lar do Cilar. Vou comer a mortandela. Vou comer um pão com mortandela. E, velho, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu carro novo, tá ligado? Minha família amou. Então, isso que importa. E eu quero saber muito a opinião de vocês, velho. Porque a opinião de vocês é primordial pro meu carro, tá ligado? Pra mim saber se vocês vão gostar dos vídeos novos. Mano, eu achei um carro foda, mano. Um carro diferente. Um carro que ninguém tem. Meu pai amou. Minha mãe amou. Meu irmão amou. Eu amei. Mano, tenho certeza que meus amigos vão amar. Amanhã eu vou gravar o vídeo pra vocês. Então, mano, fica esperando esse vídeo. Fica de verdade. Porque amanhã... Eu acho que amanhã... 10h30 no canal já vai estar postado, demorou? Mano, se vocês querem spoiler do pouquinho do meu carro, me segue no Instagram. Primeiro link na descrição do vídeo tá aí pra vocês seguirem. Porque, velho, já postei algumas coisinhas antes do vídeo sair. Então, pra quem quiser sempre ter um spoilerzinho, segue lá. Demorou? Então é isso, mano. Vou deixar de ver o que você gostou. Deixa o like. Valeu. Falou. Fui. Aí sim, cachorro. Fazendo comida e tal. Pôr na mesa, pegando leite. E a mãe olhando o porta-mala. Tem que fazer a mala, hein, mãe? Esse aqui é o presente do dia do Suárez do pai, ó. Ah, é? É. Legal, né? Trouxe pra mim também? É de Deus do pai, não de Deus do mãe, não. Olha o carrão que daí tem aí. Cacei todo o meu dinheiro agora. Valeu, pelo. Fui. O que você ia falar? Tem dinheiro ainda sobrando? Não. Ah, acabou nesse carro? Acabou. Acabou. Por que você queria? Tomar leite, ué? Não tem leite pro leite? Não tem nesse carro. Ah, a mãe compra. Beba. Porque eu tô sem dinheiro. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí